Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, que foi ao ar na manhã deste último dia de janeiro, em 300 emissoras de rádio. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Então vamos ao comentário. Bom dia. Duas intimações marcantes por parte da Polícia Federal. A primeira delas, de um dos nomes mais importantes do Exército Brasileiro, o general de exército, quatro estrelas, Augusto Elema. Foi intimado a depor na Polícia Federal, no próximo dia 6, para falar sobre a ABIN, no tempo em que ele era chefe da ABIN, como ministro do gabinete de segurança institucional da Presidência da República. É um dos ícones do Exército, ao lado do general Vilas Boas. E a outra convocação é para depor numa delegacia da Polícia Federal, em São Sebastião, no litoral, o advogado e ex-porta-voz de Bolsonaro, Fábio Weingarten. Vai depor, eu não sei se é como testemunha, provavelmente, num caso em que Bolsonaro estaria molestando um cetáceo, uma baleia, de jet ski. Eu fui verificar a lei, é uma lei federal assinada por José Sarney no dia 18 de de dezembro de 1987. Lei 7.643. Prevê dois anos a cinco anos de prisão para quem pescar cetáceo ou fizer molestamento intencional. Então, isso já foi em junho do ano passado, portanto, não é mais supremo, não tem mais foro privilegiado, é a primeira instância. Interessante que parece assim, puxa, procuramos de tudo, não achamos nada até agora, mas tem essa história da baleia, vamos lá. É como ele disse, como o Bolsonaro disse nas entrevistas que deu para a Oeste e para a Jovem Pan, procuraram corrupção, desvios, tudo, e não encontraram. Então, agora, sobrou a baleia. Quanto ao caso lá da Abin, estão investigando, fizeram busca e apreensão em relação ao vereador Carlos Bolsonaro, pegaram celular e computador para procurar alguma coisa, fazer uma pesca. Um caso desse, se existiu, é de a gente perguntar, beneficiou quem? Interessava quem? Prejudicou quem? Prejudicou quem? São perguntas clássicas do direito, inclusive o original está em latim, né? Cui pro dest, cui bono. Isso vem lá do direito romano. Isso justifica um inquérito se houver respostas a essas perguntas. Agora, se não prejudicou ninguém, e se não o que se baseou nessa busca e apreensão na última, teria sido uma mensagem da então secretária no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, Luciana, que teria mandado uma mensagem para Ramagem, me ajuda, inquéritos números tais, envolvendo o PR, o presidente da república e os filhos. Ora, uma, no dia da mensagem Ramagem não estava mais na chefia da Abin, ele era candidato a deputado federal. E os números do inquérito não tem nada a ver com Bolsonaro. E, por último, os artigos 85 e 86 da Constituição dizem que, no caso de crime de responsabilidade do presidente, só pode ser julgado depois de passar pela Câmara. A Câmara age como Ministério Público, como aconteceu com a Dilma, por dois terços dos votos. E aí, se for crime comum, vai para o Supremo, se for crime de responsabilidade, vai para o Senado. Então, tudo muito estranho nesse caso aí. Bom, mudando de assunto, economia, dívida pública, gente, está em seis e meio trilhões. O Brasil tem um PIB de uns 10 trilhões, né? Mas, de qualquer forma, subiu 600 bilhões no ano passado. O governo se endividou em 600 bilhões a mais. E o outro dado ruim é que o Brasil piorou no índice de percepção de corrupção em 2023. Nós estamos agora em 104º lugar. A Argentina está no 98º lugar. Em primeiro lugar, sem corrupção, a Dinamarca. Entre os dez melhores, só dois estão fora da Europa. Nova Zelândia e Singapura. E o Brasil está abaixo da metade. O pessoal lá que faz esse índice diz que contou muito o dinheiro que vai para os partidos políticos fazerem campanha, as emendas do relator e a nomeação de um advogado do próprio presidente da República para o Supremo. De Brasília, Alexandre Garcia.